Amor, só amor, a nós se um povo com cana se para... ...que existe no país. Não precisa estabilizar no país. Mas como? A consertação das ideias permitiu a liberdade expressada. Para não poder trabalhar em mãos dadas. Para descobrir valências que tem na cada unção de nós no lugar de imérito. Primeiro, assim que você pega na terra, e lá cada um só um dom, uma falência. Para não descobrir, se não aproveita dela, não por bem muito. Mas se não apropriá-lo, tudo vai ter um milagre que pode acontecer. Milagre que pode acontecer, não é bem só de outro lado. Outro lado, em mostrá-lo amor ao próximo. Este também deve ser uma inspiração, porque é a missão de nós ter que inspirar dentro dele. Hora como ter namoro ao próximo, se terá de fulade, certamente, no antigo eu vou falar, é de fulade, assim, assim, é que não vai ser. Mas não. Hora que terá de fulade, lutar para sabotar, para piorar. E num país que não está em causa. Isto me tudo diferente do país do mundo. Era a lição. O NECAOS luta para o desenvolvimento. E não para destruição do ser humano, faz um plano para poder ver outra situação difícil. Não. Mas isso é para debater ideias, para poder tirar um curso positivo do NECO país da direita. Um curso a comerciar também para atores políticos nacionais. e mais grande que estarão diante da liderança de partidos políticos. Se não não pensam no desenvolvimento, não que saia com um bom tempo para começar a democracia, não quero introduzir autarquias. Desenvolvimento é causar milagre. São as ideias. Aquilo ideias tem que trabalhar para tornar uma pessoa concreta. Autarquias é uma necessidade da democracia. Enquanto o NECO, no trabalho para autarquias, quer dizer, o poder local, não assuma anos e anos de estabilidade e de poder centralizado, nem que alguém está delegado que tenha poder de decisão. O exemplo eu tenho, num país muito pequeno que está liberto, Cabo Verde, e terá índice de desenvolvimento mais baixo do que o NECO. O imposto que entrou na democracia é lançado tudo que está na base. Autarquias. Mulheres locales, e terá índice de desenvolvimento mais baixo do que o NECO. E terá índice de desenvolvimento mais baixo do que o NECO. e terá índice de desenvolvimento mais baixo do que o NECO. e terá índice de desenvolvimento mais baixo do que o NECO. e terá índice de desenvolvimento mais baixo do que o NECO. e terá índice de desenvolvimento. e terá índice de desenvolvimento mais baixo do que o NECO. Obrigado. Bom, como eu falei, o Kumbayala é uma figura, eu falei que é um nomeador comum, entre ele e ele e ele e ele e ele. O problema é que ninguém está com o Kumbayala, o problema é a diferença entre o Kumbayala, afinal, não perde tempo junto. Aliás, separados. E, triste demais, matriz de tudo e que a Kumbayala mora. Uma matriz de tudo e depois que a Kumbayala mora, a gente se dá. E pensa, é que a tempo é que se dá. O Kumbayala sempre agarrava a bandeira de Péreas e não veio ao mundo mundial. E insistia sempre na glândula de fundar o Kumbayala. E que é possível agora, depois de ser morto, a gente diz que o Kumbayala não quer com o Kumbayala. Viva Kumbayala! Viva! Muito obrigado. Gosse. No nome, depois de discurso, pode ficar para um momento muito inspirado e... Que tem um sinal de tio. Da Dra. Capitã Tarfa. Que eu não faço uma senhora na palestra. No nome igualmente. Intervenção do Dr. Frank Kumbayala. de Pérez, de todos os partidos, de nomes diferentes, mas de mesmo espírito. Um momento para os Guinebizão. Bom dia. Viva Guinebizão! Viva! Viva Guinebizão! Viva! Viva a democracia! Viva! Viva a democracia! Viva! Viva Dr. Humayala! Viva! Obrigado. Excelentíssima Antiga Primeira Dama, Dona Elisabeth Monteiro Yala, Excelência Secretário-Geral do Partido de Inovação Social, Engenheiro Tarleto de Parai, Excelência Senhor Secretário Nacional da Juventude da PUP e DGP, Dr. Agostinho da Costa, Excelência Senhor Presidente da Ajuda, Doutor Caustá D'Amba, Sr. Presidente da Comissão Organizadora da Ajudação de Luminagem, companheiro Dr. Mário Kumbidam, companheiros dirigentes do PRS e da PUP e DGP, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Falar do Dr. Kumbidam, é falar do precursor, o pai da democracia guinense, é falar daquele que num momento difícil, inacreditável, foi capaz de demonstrar o ato de coragem, determinação, resiliência, antifragilidade e perpicácia no meio do regime único que ninguém ousava enfrentar. Pela liberdade de pensamento, expressão e de imprensa, pela liberdade dos homens e mulheres, jovens e crianças guinenses, o nosso líder carismático e imortal, que envergava um sentimento nacionalista e patriótico, enfrentou e lutou contra a ditadura e finalmente venceu e venceu.